O que você acha da luta? O que você acha da luta? A gente vai sentar, conversar e existe uma grande possibilidade. E quais são as suas apostas para esse torneio? Olha, é um... assim, todo mundo que chega ali é muito nivelado. O Everton, que é o nosso atleta, que está lá, classificado, vai pegar uma pedreira, que é o Alistair Overeem, que teve uma vitória sublindente em cima do Peter Artes. Então, posso destacar o Overeem pela vitória que ele teve em cima de uma lenda, que é o Peter Artes. O Remy, que é o atual campeão, é sempre um favorito. O Semi, que está chegando de volta, perdeu no passado, mas eu tenho certeza que ele está focado esse ano de novo. E o Badahari, que é um cara talentosíssimo e que eu senti ele mais concentrado e mais focado esse ano. Então, favorito mesmo, acho que não tem ninguém. Como é que você acha que vai ser essa luta aí do Everton contra o Overeem? Uma luta dura, uma luta dificílima. O Overeem está bem embalado, o Overeem... O Overeem teve uma vitória surpreendente, como eu falei, em cima do Peter Artes. Assim, o Everton é um atleta de potencial incrível, que está... A gente está praticamente no segundo ano dele lá dentro do K1 e é a segunda vez que ele chega nessa etapa. A gente espera que ele vai fazer uma excelente luta. A gente espera que não se coloque uma pressão exagerada em cima dele, que ele consiga entrar cabeça fria, consiga mostrar o jogo dele. Eu acredito que ele tem grandes chances, sim. Apesar do Overeem estar vindo embalado, mas ele tem grandes chances. Beleza. E MMA, cara? Você pensa aí... O MMA é difícil, né? Eu acho que eu investi muito a minha vida inteira lutando em pé, sabe? Eu já brinquei com meus amigos treinando, Gil, fazendo um pouco de chão. Mas é só brincadeira. Eu acho que para você, no meu caso, para partir para o MMA, tem que ser treinamento muito sério. Porque hoje em dia o nível está muito alto. Todo mundo está com o nível lá em cima. Então seria um pouco difícil. O que você está achando aí do crescimento do Karate na MMA com o Lioto, o Vitor, o Vitor, o Vitor também? Excelente. Eu acho que o K1 já vem demonstrando isso. O Semi ganhou três anos seguidos. Eu estava lá. Sempre teve atleta do Karate nas pontas, disputando o título. Hoje aparece o Lioto. O Vitor já demonstrou muito interesse e um pouco de técnica que ele usou. Então o Karate acredito que está mostrando a sua força, está lá em cima. E eu acho que todas as artes são importantes, desde que sejam feitas com seriedade. O Karate não é diferente. E o Lioto contra o Shogun aí? O que vai ser esperado dessa luta? O Lioto contra o Shogun? Lutão. Então, acredito que o Lioto, pelo cartel dele, pela atual situação dele, ele deve ter um pouco mais de favoritismo. Mas é uma luta que qualquer errinho vai ser fatal. É uma luta muito boa. E o Anderson contra o Vitor Belfort aí? Anderson contra o Vitor? Bom, uma vez confirmar essa luta aí, também é uma luta boa, excelente. O Vitor está voltando, voltou super focado nessa última luta. teve uma vitória excelente. Agora o Anderson está em uma fase realmente incrível. Ele mostrou isso na última luta. Então, também coloco ele um pouquinho à frente. Acho que mais é uma decisão difícil. E o Nakahara aí, só para finalizar, descendo de peso, indo para o Dream agora de novo. Mas você acha que ele vai se manter nesse novo peso aí? Bom, o Nakahara eu conheço ele bem, a gente treina junto. Também é um atleta que aprende muito fácil, que é esforçado. Isso daí é muito importante, é humilde e é um cara que aprende muito fácil, que tem muito interesse. Eu acho que a última luta dele demonstrou muito potencial e a tendência agora é melhorar cada vez mais. Valeu, graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.